Oi Cebola, hein? É hoje! Mas antes de começar, inscreva-se no canal e não se esqueça do sininho! Deixe o seu like! Fazendo isso você poderá aparecer no Salve Especial durante todo o vídeo! Por isso é importante que você assista até o final da história! É hoje, querido! Eu sinto que é hoje! Tadinha da mamãe! Tadodói! Papai, o que a mamãe tem? Não é nada, filhinho! É a sua irmãzinha que vai nascer! Tenho que levar a mamãe pra maternidade! Eu vou junto! De jeito nenhum! Você vai pra casa da Mônica! Fique tranquilo! Eu tomo conta do Cebolinha! Pode fazer de conta que a Mônica é sua irmãzinha! Assim você vai se acostumando com a ideia! Não gosto de irmãzinha! Detesto! Quer levar uma coelhada, quer? Todas as meninas são mais chatas! E você é um bobão! Golducha! Dentuça! Carequinha! 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 Crianças! Vamos parar com essa discussão? Senão vão ficar de castigo! Melhor parar! Senão vamos ficar num banquinho só olhando pra parede! Tá bom! Mas não vou brincar de casinha! Nem eu! Espera um pouco! Podemos brincar de bang bang! 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 Estamos cercados! Só a Sétima Cavalaria pode nos salvar! Calde demais! Já molhi! Ai! Me acertaram também! Agora vamos brincar de quê? Que tal de Fórmula 1? Yaú! Ahahaha! Vou chegar primeiro! Zapti! Zapti! Capitulei o invasor espacial! Hehehe! Tava disfarçado de mamãe! Meu peixinho! E agora, mãe? Vamos ficar de castigo? Nada disso! Vocês já brincaram demais! Vão tomar um banho! Capitão Balba Velde! Navega pelos Sete Males! Yaú! Eu faço as ondas! Nop, 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 nop! Hora de dormir! Hora de dormir! Hora de dormir! Depois! Cebolinha! Acorda! Pai! Tem uma boa notícia! Nasceu a sua irmãzinha! Ela é tão pequena, tão bonita, tão frágil! Você vai adorar ter uma irmãzinha! Tenho certeza! Sabe, pai, até que não é má ideia ter uma irmãzinha! Oi, cebola, hein? Dia de visita! Quero dois cocos! Pai, plaquê, coco verde! Eu não gosto! É pra sua mãe! Sua mãe precisa tomar muito líquido pra ter bastante leite! E plaquê, leite! Pra poder amamentar sua irmãzinha! Não é mais fácil comprar leite na padalia? O melhor leite que existe é o da mãe! O bebê fica mais forte e saudável! Você mamou até um ano! Por isso é tão forte! É aqui a fábrica de nenê? Maternidade, cebolinha! Maternidade! Tem um documento? Sim! Sobe! Pai! Quero ir até o telaço! Por que, filho? Quero ver as cegonhas atelizando! Vem, filho! Vamos dar uma passadinha no berçário! Então, qual dos bebês é a sua irmã? É aquele? Não! Aquele outro da ponta? Também não! É aquela que está mexendo os bracinhos! Aquela, pai! Pai! Tem alguma coisa helada com ela! Tem muito cabelo! Ora, filho! Puxou a família da sua mãe! Vamos! Sua mãe deve estar nos esperando! Está no fim do corredor! Filhinho! Como é bom ver você! Estava molendo de saudade! Só se passaram dois dias! Por que você está na cama? Ter um bebê não é fácil! Boa tarde, mamãe! É hora de mamar! Pai! Ainda não tenho leite! É só ficar tranquila que o leite vem! Pode deixar! Ela tem cala de joelho! Ela loubou metade do meu quarto! Se ela cholar muito, vou ficar blabo! Filhinho! Tem certeza que não gosta dela? Tão pequena, tão frágil! Vai precisar de todo o amor que pudermos dar! Principalmente do irmãozinho mais velho! Você vai continuar gostando de mim? Claro, filho! Cada vez mais! Está indo pra onde, Malia Cebolinha? Vem cá! O que você está fazendo, Galota? Já um bobo! O que aconteceu aqui? Farei! Oi! Eu já falei pra você cuidar da sua irmãzinha! E... Ah! Essa carinha! Não dá pra ficar brava com vocês assim! Vou buscar uma vassoura pra limpar isso! Como você conseguiu isso, Mali a Cebolinha? Dá! É vistinha! Não! É minha, Levista! Me dá, Cebolinha! Ah! Quem resiste a essa calinha? Toma, Levista, Moninha! Epa! Então é assim que ela consegue! É boa mesmo! Sinto cheio de plano infalível! Enquanto isso... Frio na espinha... Mãos suando... Isso só pode ser uma coisa! O Cebolinha bolou um novo plano infalível! Corram por suas vidas! Pronto! Aqui ele não vai me achar! E... Ai! Bati em algo pontudo com um sorriso bobo! É você, né, Cebolinha? Não! É a Xoxa! Não adianta fugir mesmo! Me diz o que devo fazer no seu plano infalível! Na dica de nada, Cascão! Mas como? Meu sexto sentido previu um plano infalível! E ele está certo, meu calo! Mas só vim te avisar que tenho algo melhor contra a Mônica do que seus serviços! Ah, tem? E o que é, pouca telha? Isto! O que? Uau! Qual é a glácia, bobão? Então esse é o seu plano infalível? Essa cara de princesinha apaixonada? Pois fique sabendo que funciona, viu? Cascão! Já arrumou o seu quarto? Xiii! Sujou! Estou perdido! Hum... Talvez não! Eu sabia! Você não fez nada mesmo! E... Opa! Hum... Essa carinha! O quê? Vão pra sala que eu vou cuidar daqui, meninos! Cebolinha! Você é o máximo! Isso não é novidade, Cascão! Agora vou delotar a Mônica usando meu poder! Ela não vai desistir a minha calinha e selei o dono da lua! Boa sorte, Cascão! Boa sorte, Cabeça! Cascão! Xiii! O efeito passou! Pouco depois... Ufa! Acabei! Finalmente organizei a bagunça! Me salva, Cascão! A Mônica quer me pegar! Cebolinha? Ahá! Eu sabia! Então a carinha não funcionou com a Mônica, né? Pelo contrário, Cascão! Funcionou bem até demais! Deixa de ser tímido e faz a carinha de novo, Cebolinha! Lindo! Não se preocupe que isso passa logo! Ou será que não? E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia!